Ainda na Ilha do Sal, a Câmara Municipal inaugurou ontem o Terminal de Iasse da Cidade de Espargos. A obra realizada no quadro do Programa de Requalificação Urbana vai permitir melhor organização e disciplina no serviço público de transportes prestado pelos iassistas. Localizado à entrada da Cidade de Espargos, o Terminal de Iasse gera uma reivindicação antiga de condutores e utentes. A obra que Doravante vai permitir maior organização e disciplina no serviço de transporte público interurbano também é, segundo o idil Júlio Lopes, significativa por requalificar uma zona de importância histórica para a Ilha do Sal. O lugar histórico, tendo em conta que o aeroporto era ali, que era o antigo aeroporto do Sal, que era feito de madeira. Seria importante para a Ilha do Sal, e a pessoa de saber onde é que ele estava. Ele estava, moda estava, tudo de terra batida, sem estética, sem iluminação, tudo escuro, até com algum perigo, porque é que tem iluminação. Ou seja, hoje nunca tinha que inaugurar apenas um Terminal Roroviário. Essa é uma primeira fase de requalificação de uma área muito importante para a Ilha do Sal. Carlos Delgado, em nome da Associação de Iassistas, agradeceu pela obra que irá melhorar as condições de trabalho da classe, esperando que a autarquia não pare por aqui. Acredito a amostra bem continuar a trabalhar a favor do Sal, e em particular a favor do transporte público de Sal, porque há muita coisa que me tem de melhorar, mas nesse momento é que é espaço, efetivamente, não fazer tudo que pronunciamento, mas certamente no tempo certo também discutir assuntos relacionados ao transporte público em geral, para que todos nós, de facto, não sermos efetivamente beneficiados de todo esse equipamento que hoje é montado, que hoje é apresentado. O ministro do Turismo, que presidiu a inauguração, elogiou a aposta forte da Câmara do Sal na infraestruturação urbana, que em parte acontece graças à devolução da taxa turística arrecadada. 50% daquilo que é recolhido nos hotéis da taxa turística é canalizado novamente aos municípios. E o Sal, tendo essa capacidade de acolher cerca de 50% de turistas, é também um dos maiores beneficiários. E com base nesse critério, hoje nós temos o prazer de ir testemunhando o nascimento de infraestruturas como essas, que vai dando uma maior urbanidade àquilo que é a ilha e vai melhorando aquilo que é a qualidade de vida dos salenses. A Câmara Municipal fez coincidir a inauguração com o Dia da Mulher Cabo-Verdiana e promoveu no local um espetáculo em homenagem às mulheres, com a atuação de artistas locais e a cantora Jocelyn Medina.